As abrações espetaculares, onde todos voltam a ser criança. Embaladas pelo grande show, no maior espetáculo da Terra. Ou o circo. No mundo do circo, você inventa a sua história. Cria, pula, salta e brinca a sua aventura. Viaja nas asas do vento, num grande espelho mágico da mais intensa alegria. Você nunca mais vai deixar de sonhar. Os sonhos de todas as idades. O sonho que nunca morre. E agora, despeite a criança que existe dentro de você. Portanto, prepare-se. Prepare-se. Porque a partir de agora, você vai rir. Você vai rir. Você vai sonhar. A partir de agora, você vai entrar num mundo de mágicas. Num mundo de fantasias. Fantasias. Porque o circo nasceu pela alegria do mundo. E com tanta alegria, vamos começar. Cinco, quatro, três, dois, um... Senhoras e senhores, neste impreciso momento, neste exato momento, abrem-se as cortinas e comecem o espetáculo. O espetáculo vai começar agora. Agora, neste impreciso momento, eu quero todo mundo batendo palma no ritmo da música. Eu quero todo mundo batendo palma, batendo palma neste ritmo. Mais um, mais um, mais um, vamos bater no palco, vamos bater no palco, vamos bater no palco. Um lado mais animado, vai ganhar cinco ingressos. Vai ganhar cinco ingressos. Um lado mais animado. Um, dois, dois, um, dois, oi, 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 oi. Olha que beleza, todo mundo cantando, todo mundo cantando aí, porque era todo mundo cantando esta música com a Xuxa, todo mundo está feliz, vamos lá! Atenção palma, vamos lá! Quando a Xuxa parar, todo mundo está feliz, vocês respondem, está feliz! Está feliz! Quer cantar? Mais um, mais um! Está feliz! Está feliz! Quer cantar? Quer cantar? Quer cantar? Quer cantar? Quer cantar? Olha, as moças que não bater palma, vão ficar encalhadas! É! Os meninos que não bater palma, vai dar o botão da coleca! As meninas vão fazer tudo na cama! Os meninos que não bater palma, vai ganhar um beijo da mulher Godzilla! E lá a gente vai Kalizze! E lá as correntes com a Xuxa, para todo mundo estamos feliz e vocês falam está feliz! Balma bem alto, doisãos bem alto mesmo, bem alto! A dança feliz que o dia de começo não entrou na hora. Vejam todos os felizes. A nossa festa de espetáculo. E nem diz que é o partido agora. E como pegou no nosso espetáculo, é o Diego Felipe Schneider. O Diego, o Álvaro Espacial. Niki? Schneider. O Álvaro Espacial. O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado! 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 Chama! 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 Aí, vai aí! Reparem suas caras! Vamos ver se vai ficar com a minha vida e com a minha galera! Mais sorrindo! 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 Agora, para o meu grito, vamos acabar! Chama! Es capturando! Branca de sem más! Comeая! Cheلة de sem mais, sabe? Moritamos! Aplausos